Olá, eu sou o Carlos Mello e nós estamos aqui na 15ª edição do prêmio Destaque Franchising. Anualmente, a associação premia aqueles profissionais que mais se destacaram na indústria do franchising no Brasil. O prêmio de agora é trabalho acadêmico. Como funciona esse prêmio? Durante o ano, vários universitários, seja da área de mestrado, graduação, pós-doutorado, doutorado, eles enviam trabalhos para a BF, uma junta organizadora, escolhe o melhor trabalho e premia. Eu vou falar justamente agora com quem ganhou o prêmio esse ano, que é a Marina Peclivares. Acertei o sobrenome ou não? Certíssimo. Marina, como é que foi essa história? Você é aluna da SPM, você está fazendo mestrado na SPM. Como é que a SPM surgiu na sua vida? Conta pra gente. Eu fiz graduação na SPM e depois de 15 anos resolvi retomar a vida acadêmica e fiz um mestrado em estrito senso. Um mestrado focado em comunicação e consumo e resolvi buscar a cultura fast food com foco em franquias para ilustrar esse meu trabalho acadêmico extremamente alinhado às minhas rotinas, ao meu dia a dia de trabalho. Aonde saiu a ideia do fast food especificamente? Por que a categoria fast food ou a indústria de fast food? Eu tenho como cliente a rede girafas de fast food. Já são clientes da Umbigo do Mundo, minha empresa de comunicação há sete anos e a Umbigo se especializou nessa categoria de mercado. Você usou um case real do seu cliente para o seu trabalho de mestrado, é isso? Na verdade, eu analisei e fiz uma etnografia de consumo estudando as lojas da rede de fast food girafas. O que é uma etnografia, Marina? Etnografia é uma metodologia muito inspirada nas questões antropológicas que cada vez mais vem sendo utilizada como uma ferramenta de pesquisa mercadológica. Como que a gente pode usar essa ferramenta e por que essa ferramenta é boa, principalmente na indústria de varejo? Ela é muito rica porque, para além das pesquisas qualitativas e quantitativas, a etnografia permite o exercício do olhar. Então, observar o consumidor em loco, observar o consumidor enquanto ele consome. Todos nós sabemos que, ao sermos inquiridos, você consome esse produto, qual é o seu formato, qual é o seu percurso predileto dentro de um supermercado. Muitas vezes, o nosso racional responde de uma forma, porém, na prática, nós atuamos de uma forma distinta. E a etnografia vem completar as ferramentas, ela não funciona sozinha e nem substitui as demais. É uma espécie de CRM? Não. Na verdade, é uma forma de observar a conduta do consumidor no momento em que ele consome. Essa dissertação tem como nome Comunicação e Consumo de Cultura Fast Food, uma experiência girafas na praça de alimentação. Essa experiência tem um X em caixa alta, é até o destaque dessa forma de pensar, em paralelo a uma época passada em que se estudava muito a cultura, uma cultura com K, uma forma de entender essa cultura no pensar sociológico e antropológico. E essa experiência, ela tem como base, especialmente, esse pensar até de Canevate, que fala de culturas extremas, extremas. Que é essa cultura contemporânea, essa pós-modernidade com a qual convivemos, de uma compressão espaço-temporal, como pontua David Harvey. Um mundo extremamente distinto e extremamente acelerado. Você pode contar pra gente o que você descobriu nessa pesquisa? Você pode dar alguns highlights dessa pesquisa pra gente? Certamente. Eu analisei, fazendo um comparativo a critérios como o critério APA, BPM, que divide o consumidor em grupos, grupos socioculturais, classes A, B, C, D, eu enveredei por uma análise muito cultural, consumo cultural. Assim, eu estudei dois shopping centers de uma mesma região. Em São Paulo você está falando ou não? Sim, estudei em São Paulo, a região centro-oeste, eu estudei o shopping center Frey Caneca, estudei o shopping center West Plaza, que fazem parte de uma mesma região, se a gente analisa critérios geográficos, mas cujas inserções socioculturais são extremamente distintas. Então, o que eu descobri? Uma franquia de girafas que é idêntica, é idêntica, o mesmo balcão, a mesma comunicação visual, a mesma estrutura, a estrutura sólida, a estrutura de construção, o mesmo formato de treinamento, a mesma qualificação e certificação nos alimentos que são distribuídos, inclusive o mesmo método de preparo, porque as franquias são distintas. Qual é uma característica marcante que você viu no Frey Caneca e uma característica marcante que você viu no West Plaza? A minha análise é focada no segmento de alimentação. Logo, o que eu estudei é exatamente o que as pessoas buscam para além do alimento, porque elas buscam inserção, elas buscam distinção das pessoas ao redor, elas buscam uma localização tribal, então eu consumo nesse espaço e esse espaço faz com que eu faça parte de uma determinada tribo. Então, o público que circula no Frey Caneca prevê, eu não vou estereotipar e clusterizar, fechando que quem vai ao West Plaza ou quem vai ao Frey Caneca é exatamente um determinado nicho fechado, mas há características que fazem parte da circunvizinhança de cada uma das regiões. Logo, no quesito alimentação, quem vai ao Frey Caneca busca, além de alimento, muito mais entretenimento. Então, a franquia é a mesma, pelo que eu estou entendendo, mas de repente a sua campanha de marketing, a comunicação que você faz para as diferentes tribos, dependem desse estudo que você fez, está correto isso ou não? Exatamente. A etnografia, ela vem enriquecer esse detalhamento de observação específica no ponto de venda. Se engana quem acredita que uma pesquisa genérica, porque o fast food é um padrão, serve a todos os espaços. E falo isso atendendo o fast food, convivendo isso diariamente, praticamente, estamos quase em 300 franquias. Então, a gente sabe que cada região, mesmo sendo um padrão, mesmo tendo um padrão dos materiais de comunicação, cada região requer sintonias e adaptações de acordo com o público que efetivamente consome nesse espaço. Parabéns para você, aproveita a festa. Muito obrigada. Tchau, tchau. Tchau, tchau.